Fala galera, aqui quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Minecraft Esconde-Esconde, junto com o moço Mike Fala galera, aqui é o moço Mike, começando mais um vídeo com o Alan, o Zelune e o Celso de Gostilinho E galera, dessa vez o tema do esconde-esconde é Youtubers no avião O Leandro Luiz fez um mapa bem interessante, onde ele reuniu vários Youtubers legais dentro de um avião e ficou bem da hora esse esconde-esconde Enfim galera, se vocês gostam do esconde-esconde, deixe aí o meu favorito nesse vídeo, porque ele ficou bem legal e divertido Lembrando que na descrição você tem mais informações, enfim galera, sem delongas, bora pro vídeo E galera, como vocês sabem, depois de explicar como funciona o esconde-esconde, Celso te aperte o botão e veja se você vai procurar Ai, ai que que é isso, que que é isso, que que é isso, você pegou qual, ok, você não foi o pegador, beleza Eu sou eu, eu sou eu, vai apertar, ai eu vou morrer, eu vou morrer Ok, não foi, agora aperta a Zelune E galera, Zelune vai ser o procurador, como vocês sabem, um dos melhores caras que procura da América Latina, ganhou o prêmio né Galera, cuidado hein, Zelune é o famoso pegador É, o famoso pegador com o melhor que você pode É, então, então Zelune bota sua roupa, aperta o botãozinho vermelho pra você aparecer com o Nick E vai lá, Zelune, pulou, começou o esconde-esconde, meu rapaz, boa Me lancio, me lancio, me lancio Vamos ver Nossa, amigo, já parti aqui pra um lugar que nem eu sei Você tá no chão Amigo, tudo começa no chão, né, os maiores edifícios começaram no chão Mas é verdade, vocês lembram daquele edifício que não tem no chão, que é voando É, então, o Selune sabe o que eles falam desses prédios, Selune sabe o que eles falam, eles falam que é difícil mesmo fazer Acabou, é sério, eu peguei atrasado É difícil fazer uma piada nova É difícil mesmo Eu corri mais sem caixão no carnaval Dá uns apertamentos daqui a pouco Que analogia, né Quando sai, sempre fala Eu tô conseguindo pensar onde eu vou me esconder agora, que raiva Ué, onde que, ué O mapa tem um lugar, mas não existe pra nada Não tem um fundamento pra ele Ui, a fera saiu A fera saiu A fera saiu, o Selune saiu A fera Opa, já encontrei um derrotado aqui já Não acredito, não acredito Quem que vai ser pro seu Lune é tão cedo Acho que fui eu NÃO Nossa Gosta de mim, gosta de mim Não, eu fui brincar com a fera, acabei de desesperar Ai, caramba, aqui não tem como subir, velho Não, eu fui brincar com a fera Não, eu fui brincar com a fera Me respeita, eu sou um pegador de classe, de família Pega o Lune que eu tava no chão, Selune Como que o animal tão arico é pego assim Arico? Um animal arico Um animal arico, né Ô, eu tô muito triste porque eu não tô num lugar muito bom escondido Galera, eu não tô mais acostumado nos quantos coisas Não tô num lugar muito bom escondido Ah, eu também tô num lugar muito bom escondido, não Será que você que entrou aqui? Ó, rimou Por favor, você... É, rimou aqui com a rica Você não tem o direito de estar aqui Muito boa essa rima aqui com a rica Opa E aí, galera E aí, galera Roof for our lives Nossa, que inglês, hein Roof for our lives, né Cê viu, né, que inglês Roof, é tipo telhada pra vida Roof for our lives Ai, bate-me não Ô, na moral, o cara tá... Se ferrou, se ferrou Larga a mão de mexer comigo Não mexa com o pergador Peraí, o... o Alan tá... Tá, eu tô... não sei onde ele tá O Alan, o Alan Ô, gente, o Zelluli, o Zelluli, o Zelluli aqui Não tem como subir aqui, galera Ah, é verdade Não, mas o Zelluli, eu não lembro quem é O mapa tem alguns parkour falhos que não existem Não tô entendendo isso aqui É, amiga, é a famosa cilada Ai, peraí, o Goxininho O que você quer pra você não matar? Ô, Zelluli, pula e me ajuda Fica com a sua cilada Alan, você pode ficar com a cilada Que eu fico aqui desse lado Nooooooooooooooooooo O que que é isso? Não, por favor, meu irmão Não, não, não Nós vamos bater com a Shini, né? O que que foi isso? Ô Ô, o Mike, ele se uniu a nós Ai, 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 eu tô com medo que tem um homem que tá perto de mim Eu acho que tô indo do banheiro O Alan tá no último banco, na direita É, o Alan, ele tá lá É porque ele me derrubou, velho Tá ligado, eu tô no banco fazendo um empréstimo aqui Caraca Não, o Alan tá aqui Ô, o Alan é um novo autêntico que me derrubou e me matou Ô, traidor Título de traidor Nossa, ô Eu tô num lugar tão bom que ele não é chamado de lugar Ele é chamado de princípio Porque no começo só existia ele Nossa Nossa Assim, a gente, vamos combinar que nunca mais ele fala Ô, peraí, eu tô vendo uma pessoa ali do cabelo mais feio do mundo Quem que é o Alan? Nossa, Alan falou que o cabelo é ruim No personagem, no personagem, o outro é sedoso Seboso Seboso Não, mas ó, só pra ver aqui, galera Quem tá vivo é o Alan, eu e o Celbit E quem tá procurando com a Xilin, Zelluni e Mike Então, ó, tá acirrado já, hein Ô, Peck, eu tô procurando, eu tô ouvindo também Ah, não, ah, seu homem tá vivo? Peguei, peguei Nossa, ridículo Ridículo O que que é ridículo, Alan me conta Você, pessoa Ô, o Peck ali, o Peck ali, Zelluni Não, 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 não Aqui, aqui, aqui Ah, direita, direita O Peck tem esse banco ali em cima do Spock Eu não tô em cima do Spock, não Esse aí é outra pessoa Ah, Alan, tu é roupa É o Peck em cima do Spock mesmo Pra não ser apertar o botão vermelho Eu não sei apertar É o botão direito Eu tô longe do botão vermelho Ah, não, velho, consigo subir do céu Me mata, me mata Eu tô com medo, eu tô com medo Pra onde eu vou? No princípio só existe esse lugar Botão vermelho O Spock, o Pock foi o primeiro homem do mundo Eu sou procurado, moleque Eu vou procurar o seu Procurado não Você é procurador, velho Fica cuidado E agora já tô soltando até as bombas Eu sou procurado Vou soltar as bombas aqui também Ô, Peck, tá só eu e você, Peck, meu irmão Ai, primo, seu, bitch Onde é, onde é, onde é, onde é, onde é, o seu, bitch Ai, galera, eu tô com medo de dar esse pulo Galera, vocês têm noção que eu errei esse pulo Eu condeno minha vida Mas se eu acertar, eu descondendo ela Se eu pulo, eu não pulo, meu irmão Me diz Pula, meu irmão, pula Ah, pulei errado, meu irmão Meu Deus, eu sou um completo retardado Eu vou te pegar com carinho, vem cá Eu vou te pegar com carinho Vou ser um retardado Eu sou um retardado É meu homem, opa Morreste Morreste Ah, ele era meu Ele era meu Ele era meu Ô, o Selbit tá na cara, ele não foi pra nenhum lugar quando eu fui Eu acho que o Selbit tá no Selbit, hein Ou, do jeito que ele é, eu acho que também Ô, ô, eu posso ser sincero Eu, ô, eu, eu, eu dei um pulo aqui vergonhoso, velho Eu dei um pulo vergonhoso, eu merecia Quanto tempo, Mikael, Mikael Olha, olha, é, qual que é o seu, é, Rafael Obrigado, seu nome, meu irmão Eu já tava na dúvida, né, normal É que eu falo muito Selbit, eu esqueço do Rafael Olha aqui, não tem nada aqui Quanto tempo? Cinco minutos Quê? Sério? Nossa, o cara tá perdido já, o cara já mexeu até com o psicológico dele Os caras acharam, né Pô, cinco minutos Pra cinco pessoas acharem cinco dedos da minha mão Não é difícil, hein Alguém já olhou do bagageiro? O bagageiro, o famoso O famoso bagageiro Ah, não, eu não consigo subir nesse negócio, velho Pelo amor de Deus Eu desisto, vou ficar só no chão agora que não é Spock Pô, eu não consigo subir isso aqui, sério Isso aqui é pior do que subir em tudo Cês ouviram? O quê? Foi o foguete Foi o que soltei Pera aí, Selbit, já que você... O desespero do, o desespero do Alan Cês ouviram? Foi inimigo, foi inimigo Pessoal, eu tenho uma ideia, eu tenho ideia Eu fico imaginando o Alan na guerra, né Explode uma bomba, eu tenho uma granada de longe Cês ouviram? Certo de mim Ela tomou na falência, né Ô, vamo fazer assim, pessoal Já que foi carnaval, vamo tomar um soltar foguete aí, vai Do Selbit aí, ó Só o Selbit, só o Selbit Ah, não! É, porque tipo assim, Selbit Você é o cara que solta foguete, aí a gente fica dançando, tá ligado? Ah, entendi, beleza Como soube nesse cara? Pê, eu acho que ele tá no céu, bicho Onde que é o Selbit? Eu soltei, juro que eu soltei Ele tá no céu ou eu não faço? Eu caí no lugar Onde que é o Selbit? Não, não, não cai, Alan Ô, eu acho que o Selbit tá no bagageiro, eu juro por tudo Ele tá no bagageiro Eu subi lá, 20 anos depois, subi Tipo, a gente não confia no cara, tá ligado Eu morri Eu subi lá, subi lá Peraí, ele tá no vaso, velho Ele tá no vaso, mano Esse vaso é muito complicado, é complexo Eu não gosto de... Por isso que eu não uso o vaso Verdade, tem um banheiro No banheiro é onde tá o Alan, obviamente, né Eu? Cadê? Como eu entro no banheiro? Eu quero vir aí Pela porta, né Pessoal, ô, eu tive uma ideia Eu tive uma ideia É o seguinte, todo mundo para Sério, só para, só para Não, parei Agora é o seguinte, ó Do The Harlem Shake Nossa, acho que vai pegar Nossa, viralizou, viralizou Nossa, viralizou, viralizou Ô, Selbit, como você tem essas ideias? É por pensamento? Não, sério, acho que vai bom Uma ideia tão original, né Nunca vi isso, eu não é por... É por pensamento, né É uma pergunta que fazem todo dia Eu tô no bagageiro É seu fim, Selbit, se entregue É o mais difícil que eu já vi Não vou me entregar O Selbit não subiu aqui Nenhum ser humano consegue subir Eu não consigo sair desse não Ah, no vaso Eu vou, amor de Deus Eu nasci para ficar aqui agora Olha isso Oi, o Guti está no vaso O Guti está no vaso não O Guti está no bagageiro O banheiro 10 minutos Falta 3 minutos, Selbit Onde vocês estão vendo o vaso? Ô, Selbit, o que é que falta 3 minutos? Lá no banheiro O que é? Falta o Sunny Play Falta 3 foguetes, Selbit O que é que você está no... Falta 3 minutos Olha o que é que a cabeça do Felp Como é que funciona isso? Cinco pessoas me procurando É uma nova regra É uma nova regra Ai, que susto Eu vi no vaso Eu vi no vaso Todo mundo recebeu no e-mail As regras novas, né? É isso aí mesmo Sim, semana passada que ele passou Ô, Selbit Vou mandar a regra Ô, mandei uma caralhada Nossa, ele está no banheiro Ele está perdendo o vaso Eu acabei de ouvir Olha aqui, ele está chegando Esse parkour, ele é o parkour Ele está lá embaixo Ele está na sequência de... Ah, eu vou quebrar esse vídeo Esse vídeo aqui Eu vou quebrar esse vídeo, né? Não, desce aí, peca aí E pega ele, vai Pegar o Selbit é me extra Pegar você é meu destino Meu irmão, você não me conhece não, meu irmão Eu conheço, meu irmão Eu me conheço, meu amigo Meu camarada já está aí Meu amigão, meu irmão Meu amigão e meu irmão Cadê vocês, velho? Oi, Alan Todo seu canal Ai, desculpa Tem eu, eu não sou ninguém Caramba, meu amigo Mas nessa corrente aqui sanitária Está difícil de correr Né, eu fico imaginando Quem trabalha na Manco Que susto, Vialu Que assusta, Vialu Ele fala uma língua, né? Que assusta, Vialu E agora? Só ver assim Ele está soltando foguete Ele está soltando foguete Não é ele É que sou eu Era você desde o início Lá no cano de soltando foguete? Ou ele merece? Sai daqui, gente Sai daqui Não era ele Ele soltou perto de mim Eu ouvi Eu ouvi Tem alguém que tem um mapa do maroto aqui Que está difícil O mapa do maroto Já falta quanto tempo? Mas já deu tempo Eu sou o inimigo que nunca sei achado Seus otários Olha! O cara foi grosso Tô igual que a churra, velho Solto foguete e vou embora Eu acho que ele está aqui em cima, velho Aqui mesmo Eu desisto Vou pegar Eu acho que ele está aqui em cima Aqui mesmo É que tem alguém comigo Tá 20 segundos 20 segundos Fala no foguete Eu estou ouvindo esses foguetão Peraí Eu sei 2 segundos Aonde, Mike? Aonde, Mike? Ele está na raid Ele está na raid 9, 7 6 Mas não era eu Ele que soltou o mundo Ele está na rave? Ah, amiguinho Acabou, velho Onde que ele estava? Ele estava naquela portinha que fecha lá Ele estava praticamente no lugar onde a gente estava desde o início Onde todo mundo estava Não, eu não estava dentro Não, sim Mas é mapa, né? Porque, nossa, não acredito Galera Esse lugar foi um lugar desmamado Como diria a minha tia Minha tia disse de uma vez E Sudão É, então Mas não tem como subir ali para pegar ele Tem? Mano, você nasce Quando tem nada Todo mundo passou reto por mim Era só ir para o lado Nossa, e eu achando que ele estava lá no bagageiro A Mike tinha que morrer para te achar É uma regra para a vida, hein, galera Quando a vida diz Olha, a frente vai para o lado Vamos para a próxima rodada, então, galera Vamos lá E, galera, na segunda rodada que vai procurar vai ser o Mike Então, Mike, pule no buraco e procure Olha, ele pulei Bateu em vocês Ele não te desafiou, hein Vambora Ele batilhou Eu fiz um carinha com força nele Ele já pulou? Ele já pulou? Me jogaram Nossa, bom Ele já pulou Eu posso dar uma dica para vocês Muito essencial para a vida O melhor lugar é o bagageiro Juro por tudo É o melhor lugar Não, mas aí você dá uma dica para quem está É O que você falou, o Peck Eu não ouvi, Peck Fala de novo Ele não ouviu Eu não vou repeter Não ouvi Eu não reputo Mas lembre-se, galera Eu estou falando em alemão O francês Mas lembre-se Vocês não podem fumar no avião, hein É verdade Você queria falar isso aí Obrigado Nossa, Mike Você entende essas coisas no avião mesmo? E aperta o cinto Ah, eu acho que você não devia ficar escondendo E sentar no banco E apertar o seu cinto Porque o aviso luminoso no teto Tá ligado Então você não pode ficar escondendo O aviso luminoso no teto O cara tem que olhar 190 graus Nossa senhora 180 Isso, isso Que pecado errar o Galera 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 Vou até pegar o meu canal O Celti Ele é um maléfico Traidor Acabou de traidar A fera saiu Corra Por que eu sou traidor Se eu te ajudei? Nossa, você não fez isso Não, eu só te ajudei Nossa, que babaca Você não queria me ajudar Eu queria Eu te bati duas vezes no ar Para sair e pular, velho Não, você queria me derrubar Eu te bati duas vezes no ar Nossa, bateu duas vezes no ar E ainda fez isso, hein Nossa, você me derrubou, velho Nossa, que imediativo Não, não, não Você caiu porque você errou o parkour Nossa, eu tinha conseguido Esse vídeo Ô, triste, hein Olha isso, olha isso Olha aí, ó Então vamos fazer o seguinte Ó, fica aí Fica aí, ó Não, vai, ó Você não quer isso Você não quer isso Caraca, cantaram mais aí Safadão aqui no meio Você não quer isso Alan, eu tô te vendo, Alan Saia dessa cu, cara Quem tá me vendo? Eu, olha aqui, ó Eu Eu odeio da música aqui agora Eu odeio quando me vem Eu odeio Você disse que você é a mulher invisível O pé que tá ali Não, para, o Alan tá lá E ninguém tá falando nada disso O pé que vai soltar o foguete Olha, que mentira Foi o Alan que soltou Oi, tá aí, tá aí Oi, é muito bom Esse negócio aqui do pé O desconfianço Tá ligado, vai ter de qualquer jeito Quero ver quem me pega agora Nossa Por que tem um hambúrguer No bagaginho, né Ué, ué Nunca sabe quando bate a fome, né É, nunca sabe Ah, verdade Nunca sabe quando bate o avião É Eu também, é Mas eu sei Até agora Bateu Você viu? Você sentiu o impacto? Gente, gente Tremeu Nossa Nossa senhora Alguém contrata alguém que sabe Ficar vivo Pra conseguir pegar Olha só o Alan Nossa Não Detalhe O Alan zoando, né O Alan entra no servidor Como é que fica no criativo e voa? Ah, amigo Você já conhece Esconder o jogo? Não É O meu canal terciário é de Minecraft Você não tá ligado É Como que é? Alan Alan Craft Depois acessa lá Alan Craft Place BR HD HD Game Place 720p Caramba Olha o Alan Passou do meu lado Nossa Opa Isso deu um cego É Mas eu passei do lado dele Você vê que eu não tô vendo ele Sabe que eu sou cego de um olho esquerdo? Olho esquerdo? Porque se for outro olho esquerdo É Porque você tem que ter certeza que ele tá lá do esquerdo, né O Bec tá por ali, ó Por aí Sabe o que eu tenho certeza, Bec? Porque o lado direito ele tá na parede, é Olha Tá Hum, na verdade Gente, o cara não pegou ninguém ainda Né, então Na minha época isso daí era motivo de chafúrdia Não, também Chafúrdia Chafúrdia Sabe o que eu não peguei ninguém? Porque eu Ah Não Meu plano Não Júlio Mirica É por meu plano Meu plano Eu fiquei escondidinho pra bater nele Eu podia ter fugido Eu não sabia Eu não queria ter pego Ah, nessas horas todo mundo poderia ter fugido, né, Amiga? Não, eu quero falar, sério Eu devia ter fugido Eu fiquei pra bater nele pra fazer piada Ele me matou Micadingas Micadingas Grande micadingas, né Primo nosso Meu tio, avô Tá aquele youtuber? É aquele youtuber lá, Zulone Ah Ai Eu falei que não era Ô, Celso Já que você é amigão Onde que eles estavam? O Guaxirinho foi em direção a A Oeste Ah, então tudo bem Ah, claro O Oeste é onde o sol se põe ou o sol se nasce? Onde o sol explode Onde o sol se for, meu amor Meu Deus Nossa Nossa E é com essa que a gente encerra o esconde-esconde por hoje O Alan Olha O Alan tá no céu Como é que ele subiu lá, véi? Alan O que foi? O Alan O Alan Boa, Alan Eu confio em você Eu confio em você O Alan OГ O Peck ta do lado! Pega ele ali! Eu não to do lado nenhum! O Peck fala mó legal! O Peck ta aqui! Pô, parabens cara, você ta vivo ainda, muito bom isso! Olha, eu sumi! Eu sumi, galera! Aquele lugar é que eu não consegui! Ele me pegou! Onde o Peck ta? Onde o Peck ta? O melhor ator do mundo! O Peck ta ali em cima na direita! O Peck ta na direita! O chapéu ali! O cara enlouqueceu! O cara ta jogando com a vida, né? Você pega o meu amigo! O que que é isso? O cara enlouqueceu! Onde é que eu tava? Ele ta ali na poltuna roxa! A esquerda do... Acho que todos com todas são roxas! Ele ta na poltuna roxa! Eu acho que ta ali naquele avião branco ali! Não, não, não é nesse não! Ah, no outro? Tudo bem então! Eu não consigo subir no meu local! O Alan não sabe onde eu to, hein! Na verdade ele sabe onde eu to, mas não sabe explicar! Olha ai como que é bom jogar com uma pessoa que não sabe jogar escontes-contes! Olhado para lá! Olhado para lá! Eu não sei a skin! Eu não sei nem a minha skin! Esse é um cara que compreende! Oi! Oi meu amiguinho! Cadê o Tarek? Meu nome não é Tarek, meu nome hoje é Manoelo! Onde ele é Taser? Tarek! Não! O guaxinim ta nele mesmo! Ele mesmo! Vou pegar ele! Ele não esta fora de si! Não! Ah não Zilune! Foi boa! Eu não sei o que fazer depois dessa Zilune! Eu acho que vou morrer! Se você quiser morrer, você pode morrer! Como que eu seguro essa escadinha aqui? Eu sei onde o Pek ta! Meu Deus! Eu dei um olé da secla! Nossa! Pera aí, pera aí! Eu tive uma premonição agora! Eu falei assim, eu sei onde o Pek tava e eu não sabia! Eu não sabia! Agora eu soube! É muito bom né! O Cassidy pega ele! Eu tive uma premonição né! Eu tive uma premonição! Opa! Sério, eu nunca corri tão rápido! Nossa véi! O Zilune, o Guaxinim saiu dele mesmo! Saiu, ele não ta mais lá! Agora sim! Ele está completamente fora de si! Eita! O Zilune foi pego? Foi! Não, não foi! O Zilune já foi pego! Meu Deus! O Mike me deu TP! Eu não deu TP! Isso aconteceu! Isso aconteceu! Eu vou explicar! Eu vou explicar! Eu vou explicar! Eu apertei um botão! Descrito assim ó! Por favor! Não aperte esse botão! Eu apertei e deu TP no Zilune! O cara mais próximo, eu acho! No Guaxinim! Eu juro pra minha vida véi! Nossa! Não era... Mas é que tá Mike! Mas é que tá! O que tava escrito no botão? Por favor não aperte no botão! E que que você fez? Apertei! Pois é! Então infelizmente agora você tá banido pro canal! Ah galera! Acabou! Acabou o canal! Acabou o canal! Nossa! Eu fiquei muito triste agora véi! Não sério! Vou mostrar o botão pra vocês! Um lugar meio secreto! Mas eu fiquei muito triste agora! Porque eu custei arranjar aquele esconderijo fugindo do céu! Mas é um lugar muito OP aqui lá! Oh! Mas eu fugi do céu pra conseguir conquistar esse lugar! Isso aí foi de prema... Prena! Nossa! Só pra ser Rune! Mentira! Não pode ser! É o único lugar que acho que ninguém olhou! Desperto né! É uma máquina do tempo né! Eu vou desperto porque falou o que é! WTF! Que que é isso WTF meu! WTF! O que? WTF meu! WTF! 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 Não! Onde que ele tava? Onde que ele tava? Tava aqui dentro! Nem sei onde eu to! Oh! Seve! Você ficou mil horas passando embaixo do chão! Então ó! Beleza! Todo mundo foi pego! É aqui ó! Da TP! Da TP em mim! Da TP em mim! Da TP em mim! Não sei da TP! Tem essa água aqui! Deixa eu tirar! Vamo ver! Eu apertei esse botão! Eu apertei esse botão! É! Ele transportou o Cellbit pra mim! Olha! Eu peço qualquer coisa! Mas não aperte esse botão! Tá! Apertei um bloco! Olha! Apertei esse botão! É um lugar bem escondido mesmo! Caraca! É um lugar escondido mesmo! Da hora isso aqui! Vamos pra terceira e última rodada galera! Vamos lá! E galera! Pra segunda rodada que vai procurar vai ser o Alan e o Guaxininho! Eu vou estar junto! Zellune! Então pulem quando estiverem prontos! Calma aí! Uuuuuh! A gente nem pulou ainda! Não! Mas agora vocês pularam! Obviamente! Zellune! Vandaliza! Vandaliza aí! Vou vandalizar! Vamos vandalizar! Nossa! Eu não tô enxergando nada! Vandaliza aqui também! Do outro lado! Não! Me ajuda! Não quebra esse não! Alan! Pega o outro bastão! Porque o outro bastão é de machucar! Eu sei! Eu sei machucar as pessoas! Vai! Cada um é um buraquinho! Vocês realmente tem um propósito! Vai! Não quebra! Vou ficar aqui! Ó! As feras estão indo! Entra aqui! Entra aqui! A fera saiu! Não! Ele saiu não! Deixa eu marcar aqui no cronômetro! Não! Não saiu não! Ó! Agora saiu! Aí saiu! Eu recomendo vocês pegarem essa... Pô! Por que eu vou correr velho? Eu sei ficar escondido! Tem uma ali no fundo na perninha do Febatota! Ah! Então vamos lá no Febatota! Sai daqui! Olha lá! Olha lá! Você condenou todo mundo, Celbit! Tá ouvindo os fogos? Eu dei TP mesmo! Estou aí não! Tem sinal da polícia! Nada não! Vem cá! Vem cá! Ó mano! Que que é isso? Você me deu TP e eu morri? Um inimigo! Pega aqui! 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 Vocês escondem alguém! Parece até... Eu não consigo matá-lo! Eu não consigo matar-lo! Ele largou! Ele bateu em mim! Acabou já! Não! Tem um Mike! Acabou não! Falteu! O Mike tá perto do pezinho do último homem lá! O Mike ele já tá... É sim do último homem! Ele já tá morto! O Mike 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 já tá morto! Não! O Mike eu sei onde ele tá! Ah! Nem entrou no time dos procuradores! Eu sei onde ele tá! Oi Gaxinim! Tô aqui em cima! Onde que ele tá Gaxinim? Passa o código aí! Última cadeira! Direita! Cadeira número 44! 44,2! Ele tá aí em cima! Perfeito! Perfeito! Opa! Cê pegou? Cê pegou o seu último? Piora! 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 Essa sem sombra de dúvidas! Piora! Nós somos pegadores de trás! Foi a rodada do esconde esconde mais... Sem sentido! Piora! Mais estregue que isso aqui de bandeja! Ah! Piora! Mais tudo na mão! A gente vandalizou a toco de nada, né? A gente teve aquele vandalismo por nada, né? Nem foi por 20 centavos! Foi por nada mesmo! Eu fui oficialmente o melhor jogador desse esconde esconde aqui! Foi! 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 Sem sombra de dúvidas! Aquela foi na bela e na feira! Caraca! Mas enfim galera! Até mais! Até mais galera! Se gostou do esconde esconde é bonito! Na descrição do canal de todos os participantes! E a gente se vê no próximo vídeo! Tchau!